Música Galera, eu fui na Nutri e nem filmei pra vocês Porque foi bem correzinho lá Mas já estamos com nossos planos alimentares E agora, olha Estamos comprando o que basicamente, mamô? Folha, grama, capim E o que mais que a gente mais tá comprando? Aveia Olha gente, farelo de aveia, aveia, aveia Aveia até dizer chega E muita folha E leite sem lactose Meu almoço de hoje vai ser moqueca de ovo E isso daqui em cima é farelo de aveia Que a gente usa como se fosse uma farinha Para comer E também tem um suquinho rolando E eu sentei sem pegar pimenta E vou ter que pegar pimenta Pega pimenta pra mim, maridão Ô, por favor Pega lá que eu vou comer também Eu faço o que você quiser Perdeu a oportunidade de pedir o que quisesse pra mim Meu Deus Vai comer Fui pra academia e voltei E olha pra isso Olha como a pessoa tá Eu não fiz nada de musculação Eu só fiz aeróbico Por motivos de tendinite Então eu tô preservando a minha mão Agora eu vou tomar um banhinho O mozão foi comigo Não foi, amor? Furo E agora ó, quem chegou A minha lama é toda Porque eu tô suada Tô suada Eu tô suada Eu tô suada Socorro! Tem um cachorro me atacando Tenha senso Minha janta de hoje vai ser o que? Crepioca Tem uma crepioca filha aqui Elas trouxeram de espinafre na massa Porque sobrou um pouco de massa E não ia jogar fora Mas daí é uma crepioca Com carne e creme de ricota caseiro E também uma saladinha Que sobrou E também não ia jogar fora E eu recebi um monte de perguntas Sobre esse creme de ricota caseiro Eu vou gravar ele nas 10 receitas Do que rechear A crepioca e a tapioca Que vai sair em breve, gente Só tô precisando mesmo Tomar vergonha na cara e gravar Mas já tenho as 10 receitas Que são as coisas que eu mais uso E daí esse creme de ricota Sai nelas, tá bom? Então agora bora jantar E vai ser minha última refeição do dia Oi minha galera, tudo bem? Vamos começar mais um dia Aqui nos diários de dieta E hoje eu só vou almoçar Porque eu acordei um pouco mais tarde E eu acabei não sentindo fome pela manhã Então vou almoçar Meu almoço tá bem aqui Já é de acordo com o novo calendário da Nutri, né? O novo cronograma alimentar Plano alimentar da Nutricionista E gente, é muita carne E quase nada de comida Deixa eu mostrar pra vocês Olha gente, aqui é uma salada refogada de couve E cenoura Daí aqui tem folha de alface roxa E aqui é um bife de panela Com pimentinha por cima E são cento e poucas gramas De 180 gramas de carne Então é muita carne Horário da janta E daí a gente fez o quê? Tinha um hambúrguer aqui Que tava pra vencer Daí a gente passou esse hambúrguer Que é carninha de hambúrguer Assim, caseiro, natural E daí a gente vai comer com salada de folhas Apenas folhas E guacamole O legal é que minha Nutri botou Duas colheres de sopa de abacate Na minha janta E aqui tem uma saladinha de folhas E um hambúrguer meio Pra dar realmente A quantidade, né? O peso Do hambúrguer na janta E o Mi... E gente, eu fritei o hambúrguer É nele mesmo Ele tá brilhando de um Por causa da luz Mas ele não tem nada de gordura Olha nem nada Música 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 Hora do almoço, gente E olha quanta, quanta comida Quando você tá fazendo dieta Você não precisa não comer Eu tô com muita fome Então tem uma guacamole Uma saladinha de couve Também tem uma saladinha de folhas Salada de grão de bico E também tem um frango agridoce, galera Crepioca de espinafre e couve Com recheio de creme de ricota Salada de alface americana e roxa Com molhinho de mostarda Galera, eu tomei um suco verde de manhã Só que eu não filmei pra vocês Agora eu tô no salão E daí tá rolando uma mini jacada Porque é mini mesmo Com um caputinozinho Com um chequilinho E a gente... A gente jaca, mas a gente é feliz A gente veio na casa de minha tia avó almoçar E olha meu almoço Que delícia Olha, galera É um feijãozinho de leite Um peixinho Saladinha de legumes E saladinha de folha Niumi Vamos comer Horário da janta, gente E hoje eu vou jantar um ovinho Com um cuscuzinho Também tá rolando um café E vamos comer E daí eu tomo minhas duas coisas verdes pela manhã A água morna com limão E também o suco verde Primeiro eu começo pela água Hoje eu tenho uma jacada programada A gente vai numa sorveteria Que me convidou a provar alguns sabores Então eu tenho essa jacada programada Daí eu tô tentando comer super saudável Apesar de hoje ser sábado É um dia que eu me permito um pouco mais Tô tentando comer o máximo saudável E olha meu almoço Saladinha Guacamole E um franguinho assado no forno Com pouco sal Tá uma delícia, gente Olha que prato bonito Vamos papar E eu tô provando alguns sorvetes A gente pegou um Muito bom E também vim gravar um trecho de vídeo pra vocês Deu que tá tudo certo, gente Deu tudo certo no final Galera, desculpa o ângulo O ângulo da papada Aquele ângulo bem de baixo pra cima Mas eu não tô afim de montar tripé Vamos ser bem sincera Eu tenho outros ângulos pra fazer Mas eu não tô afim de montar tripé E eu queria fazer um update aqui no diário de dieta Eu recebi da minha nutricionista Meu novo plano alimentar E ele tá bem restrito E eu queria explicar pra vocês Mais ou menos o que está acontecendo Por mais que eu tenha emagrecido Do último diário de dieta pra cá E da última vez que eu fiz bioimpedância Com a minha nutri Aconteceram algumas coisas Que a gente não tá tentando estudar Pra saber o que foi Que foi A minha idade metabólica aumentou De 25 anos pra 35 Ou seja, ela aumentou em 10 anos Em um espaço de um mês e meio, dois meses Então, é uma coisa pra gente se preocupar Porque a idade metabólica Pelo que eu entendi Porque, gente, eu não sou nutricionista, tá? Eu tenho um acompanhamento de uma profissional Mas eu não sou nutricionista Então a idade metabólica Ela mais ou menos explica Como é que seu organismo Queima as calorias e tudo mais Se eu estiver falando merda Me recorrija aqui nos comentários Mas pelo que eu entendi foi isso E, ou seja Eu tô com o corpo menos acelerado Tô com o corpo mais velho Digamos assim Eu tenho 27 anos Pra quem não sabe E é normal você ter Uma idade metabólica um pouco mais alta Mas não tão mais alta como tá Uma outra coisa que aconteceu Foi que o meu percentual de gordura Aumentou um pouquinho Por mais que eu tenha emagrecido Eu ganhei 12% a mais Do percentual de gordura E o nível de gordura visceral Também saiu do 2 pro 4 Então, ela fechou muito a minha dieta E a gente está bem restrito Hoje eu tive uma jacada programada Mas ela falou que tipo Essas jacadas programadas Não me atrapalham tanto O que importa é o dia a dia Daí eu vou dizer pra vocês Mais ou menos como tá a minha dieta E por favor Procurem um nutricionista Eu só tô falando a título de curiosidade Não é pra você seguir na minha dieta E eu nem vou falar todas as opções Eu vou falar como seria um dia qualquer Mas sem dizer ou, ou, ou Porque ela bota várias opções Ao acordar eu tenho que beber 300ml de água Dar um intervalo E depois ter a primeira refeição Que pode ser uma das opções Banana da terra cozida E farelo de aveia Com ovo de galinha E... Só Um ovo de galinha cozido Ou mexido Daí mais 300ml de água no intervalo E o meu lanche da manhã Um pós-treino Que pode ser Duas colheres de sopa de abomina Com água Então Um pós-treinozinho Que ela botou E aí vem mais um intervalo De 300ml de água E minha terceira refeição Ela botou no mínimo 100g de salada de vegetais Salada cozida de cenoura Porção de carne Ave ou peixe E daí a quantidade da porção Tem uma tabelinha dizendo mais ou menos cada quantidade Mais o intervalo Mais água Todo intervalo Bastante água A quarta refeição É um lanche da tarde E tem várias opções de lanche da tarde Tem meia unidade de abacate Eu nem tinha visto Eu posso botar até cacau em pó Ou mel No abacate E a quinta refeição Pode ser uma sopa de vegetais Com uma porção de carne ou frango E tem a porção, gente Ela tem as porções E eu também posso comer o meu crepe De espinafre Na janta Eu não tenho mais ceia Eu sempre tive ceia Agora ela cortou a minha ceia Mas é isso aí Assim que ficou a minha nova dieta Eu não tô preocupada Eu tô gostando do resultado Eu tô gostando do meu corpo Nesse exato momento Mas agora foca na saúde Pra reduzir esse percentual de gordura Meu percentual de gordura Tá de 31,4% Que é um dos mais altos Que eu já tive na minha vida Ele sempre ficava em 28, 29 Então ele subiu 12 pontinhos 12% Do 29 pro 31, né? Mas eu não estou extremamente preocupada Porque eu estou saudável E agora A partir de semana que vem A gente vai ter personal Segunda, terça e quinta Então vou ter três dias de personal Na quarta Na sexta E no domingo Eu vou tentar Fazer academia E o sábado Eu vou tirar de rest day Ou domingo Vou, tipo, variar Eu acho até que vou tentar tirar O domingo de rest day Porque aí A segunda-feira Já tem personal de novo E ó E é isso, gente Esse foi o diário de dieta Amanhã eu vou me dar folga De gravar e tudo mais Amanhã eu ainda vou fazer Meio que dieta A gente vai comer churrasco Mas, tipo, só carne Então tudo bem Eu vou me dar folga De fazer diário de dieta De gravar Hoje eu estou trabalhando bastante Hoje é sábado Para poder fazer isso E eu tenho mais uma refeição hoje Que eu vou comer ovos mexidos Com abacate Tá bom? E é isso, minha galera Espero que vocês tenham gostado Desse diário de dieta Desculpa o fundo Gente, está tudo muito improvisado Por quê? Porque eu não estou afim Então, se vocês gostaram desse vídeo Deem muito like Se inscreve no canal aqui embaixo Se você ainda não é inscrito Um beijo Amo vocês E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí